Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. E você sabe, quem nos assiste todos os dias, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e direito comercial, dúvidas de como abrir sua empresa, dúvidas tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp, que também aparece na tela, é o 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre um assunto também, que a gente sempre recebe muitas perguntas aqui, que é sobre direito do consumidor. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, um dos fundadores aqui do Consumidor em Pauta, Dr. Claudio Bonato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João Custódio, minha saudação e parabéns por estar aí substituindo o nosso mestre, Machado Filho. Muito bem, por sinal, meus parabéns. É sempre uma honra estar aqui nessa casa, que eu considero como a minha segunda morada. Daqui a pouco já estou aqui completando o cinquentenário também como ela. Muito bem, muito bem. Esperamos que isso aconteça. Bom, tem aqui, Augusto. Se você falasse um pouquinho, Dr. Bonato, sobre essas novas regras de transparência para os dados e anúncios em plataformas digitais definidas pela Secretaria Nacional do Consumidor. A Secretaria, ela explicita em resoluções normativas o que o Código de Defesa do Consumidor, e ela cita, inclusive, que deve ser seguido o Código de Defesa do Consumidor, que é o melhor código do mundo. Ele tem o princípio do dever de informação lá dos artigos 31 a 35, no que tange a oferta, no 36, no 37, no 38, no que tange a publicidade, lá nos direitos básicos do consumidor, nos artigos 6º, incisos 1, 3, 4, o direito à informação adequada e clara, sem causar qualquer tipo de ambiguidade ao consumidor. Então, há uma explicitação disso. Eu retiro desta resolução normativa da Secretaria Nacional uma questão muito importante. a partir do momento em que estas plataformas digitais, elas passam a propagar a publicidade, a oferta de produtos ou de serviços, há mais um responsável na cadeia de responsáveis. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele diz no artigo 7º, parágrafo único, no 25º, parágrafo 1º e 2º, de que, havendo mais de um responsável pela colocação do produto no mercado, ou através da oferta, da publicidade, da própria colocação, todos são responsáveis. Então, agora, o consumidor poderá, inclusive, se não for cumprida a oferta, a publicidade, responsabilizar a plataforma. Os marketplaces que o pessoal fala. Então, no meu modo de ver, a melhor coisa que há de venda aí é esta explicitação, que para mim não precisaria, porque sou jurista, para o João Custódio não precisaria, porque é jurista, mas para o nosso povo é uma informação muito importante. Com certeza. E até acho que, às vezes, alguns marketplaces acabam não sendo muito responsáveis em aceitar lá quem quer anunciar e acaba depois, tem, às vezes, fraudes acontecendo e eles meio que fecham os olhos. Porque eles se eximiram de responsabilidade. Não vão se eximiram, porque a responsabilidade é objetiva. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta, que é do telespectador Arthur. Ele fala o seguinte, Fiquei sabendo que os consumidores podem ter conta corrente em bancos sem tarifas e que devem ser informados sobre isso, o que não aconteceu comigo. Posso solicitar agora e também pedir tudo de volta que me foi descontado, Dr. Bonato? Olha, Arthur, para pedir, claro, você sempre teve esse direito de estar lá. Eu também paguei em determinado tempo. Porque se for, eu não estou usando tudo isso que eles ofertam, porque o Banco Central do Brasil, ele estabelece alguns pacotes tarifários. E um dos pacotes, a tarifa é zero. Mas aí você vai ter direito a tirar dinheiro em caixa eletrônico quatro vezes por mês, talão de cheque com dez folhas, um por mês, está lá. Mas se você se adequar a isso, o custo é zero. Então depende de cada um. Claro que o seu banco errou. Eu, se fosse você, trocaria de banco. Mas pedir o dinheiro de volta, não sei se você vai conseguir, não. Mas fale com o gerente. Olha, vocês tinham que ter me informado, não me informaram, eu sou cliente há tanto tempo. Pode ser que lhe devolva. Mas eu duvido muito. Agora, eu, se fosse você, tendo em vista que eles não lhe informaram isso e lhe cobraram coisas que não precisariam cobrar, esse banco me parece que não é daqueles que gostam de consumidor. troca de banco. Até os próprios bancos, esses tradicionais, eles já estão bem mais flexíveis em relação ao cobramento de tarifas, pela grande concorrência que estão sofrendo. Mas é óbvio, eles querem cativar o consumidor, mas esse aí não gosta muito, pelo que eu vejo. Bom, temos aqui a pergunta da Elmera, de Gravataí. Ela falou o seguinte, comprei dois ingressos por um site para o show do Gipsy King, que ocorria no dia 2 de maio. Porém, não houve devido às enchentes. Entrei em contato com a produtora, mas só recebi um e-mail informando para eu ficar tranquilo que meu ingresso segue valendo e que não há necessidade de troca ou restarcimento. Ou seja, fiquei sem opção. Está certo isso, doutor Bonato? Claro que não. Quando é que o Gipsy King vai voltar aqui? Será que você vai conseguir ir? Não, não. Não foi realizada a contraprestação. Você tem direito de pegar o seu dinheiro de volta. Uma das alternativas. Eles ofereceram essa, você vai lá e diz, eu não quero. Quando é que ele virá? Ah, mas para outro show eu não quero. Eu queria para esse show. Eu quero meu dinheiro de volta. Ah, mas nós não vamos lhe devolver. Entra na justiça contra eles que você vai ganhar aí, mulher. É assim, tá? Não foi realizado o show. A responsabilidade objetiva, né? Tá? Mesmo assim, em caso de calamidade, não teria essa... Não, eles vão alegar a força maior e tal, mas pelo amor de Deus, mas aí cobram lá uma multa, mas não ficar com todo o dinheiro, pois eles não gastaram com esse Burger King, o Gipsy King. Gipsy King. Ele veio do Brasil? Não, então eles tiveram gasto também, né? Tiveram gasto com a publicidade e tal, mas que cobre lá aquela cláusula penal do Código Civil, que é 10%, mas não ficar com todo o valor. Isso é enriquecimento sem causa. Bom, temos aqui uma pergunta um pouquinho mais com o... maior aqui, que é do telespectador Nelson. Ele fala assim, como sempre, um grande programa. Todos deveriam ser obrigados a assistir. Muito obrigado aí pelas palavras, Nelson. Ele falou assim, a gente comprei um produto no dia 14 de julho pela internet, no valor de R$ 89,10. O site parecia, no primeiro momento, confiável. Havia reclamações e eventuais soluções desde 2022. O valor foi pago por Pix, no que ele copia e cola, para o CNPJ de uma empresa. Com o código de rastreio fornecido pela empresa no pedido, não existia para os Correios. Resolveu pesquisar. O telefone informado no site não existia. O CNPJ informado no site era de uma grande loja. Enviei e-mail para o endereço eletrônico informado pela empresa, mas não recebi resposta. O site foi tirado do ar no dia 1º de agosto. Registrei boletim de ocorrência na Delegacia Online do Rio Grande do Sul e fiz um mecanismo especial de devolução no Banho Sul. A resposta dada pelo mercado pago ao Banho Sul é que se trata de uma compra com fluxo normal, não havendo irregularidades. Não fizeram o estorno do valor pago. Abriu uma reclamação no Procon de Porto Alegre. Qual orientação, nesse caso, devo acionar o Poder Judiciário? Seria contra os sócios ou contra a empresa que recebeu o PIX? Caso a conta corrente tenha sido aberta de forma fraudulenta por terceiros, o mercado pago não teria responsabilidade? Doutor Bonato. Mesmo que não fosse falsa, Nelson, o mercado pago teria responsabilidade. E é uma empresa muito séria, hein, pessoal? A gente não costuma falar nome de empresa aqui. Eu sou fã dessa empresa. Nunca tive problema com eles. E eu no seu lugar, Nelson. Você não recebeu o produto ainda que você já pagou. Sabe o que você pode fazer? Exercer seu direito de arrependimento. Entre lá no site do mercado pago, baixe aí o site deles e entre lá. Quero desistir, exercer o meu direito de arrependimento e, de acordo com o artigo 49, parágrafo fundo, com a defesa do consumidor, a restituição de tudo quanto eu paguei. Eu tenho certeza, Nelson, que o mercado pago vai lhe devolver. Agora, você fez tudo correto. Você procurou combater aí a pirataria, empresas, mas todo esse trabalho que você fez aí é louvável como cidadão, mas não precisaria, porque o site é o responsável maior. É através dele, porque ele diz, nos anúncios dele, que ele se responsabiliza por aqueles compradores. tanto que ele pede a cada compra que a gente faz para avaliar o comprador e ele desliga compradores que não mantêm a credibilidade da marca, mercado pago que é. Vocês viram agora, nas Olimpíadas e na Copa, nos jogos lá da Eurocopa, que aparece propaganda deste mercado pago. É uma empresa argentina, muito séria, por sinal. Então, exerce o seu direito de arrependimento, Nelson, que o mercado pago vai lhe devolver tudo o que você pagou. Mas essa questão do arrependimento, já se passaram, vamos por 20 dias. Mas ele não recebeu. Começa a contar ou do contrato ou do recebimento do produto, o que ia acontecer por último. Ele já recebeu o produto? Não recebeu. Então, não começou a correr o prazo ainda para quem esperar sete dias exerce o direito agora. Está entendendo? Ele tem até sete dias. Depois que recebeu o produto. Não! Antes até. Antes até. Arrependi. Não quero mais o produto. Vou esperar dez anos pelo produto, se não me mandarem. É o que ia acontecer por último. Ele não recebeu o produto ainda, exerce o direito. E esses sites de plataformas digitais, eles recebem um comissionamento também pela venda? Mas é óbvio. Bom, pessoal, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falamos que era bem rapidinho. Já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos aqui. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, como o direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e direito comercial, dúvida de como abrir um negócio, dúvidas tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br e também pode mandar pelo nosso WhatsApp, que também aparece na tela. Aproveita, já salva aí no seu aparelho celular. é o 051-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre direito do consumidor, com o doutor Cláudio Bonato, grande especialista no tema, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é da senhora Tereza. Fiz um consórcio em 24 vezes e parei de pagar no quinto mês. Gostaria de saber se tenho direito a receber tudo de volta, o que foi pago. Como devo proceder para, pelo menos, conseguir um pouco do valor que desembolsei, doutor Bonato? Tereza, o contrato de consórcio foi criado no Brasil, pelos funcionários do Banco do Brasil, lá em 1960, 1961, quando foi fabricado o primeiro automóvel no Brasil. E é um contrato extraordinário. E por ser um contrato extraordinário, que muitas vezes as pessoas não têm condições de comprar a casa própria, através do sistema de consórcio consegue, ou um carrinho, ou até produtos eletrométricos. O Código de Defesa do Consumidor se preocupou em preservá-lo. Há duas relações contratuais muito específicas em um contrato de consórcio. Há dois consorciados, que são grupos, às vezes, de 50 para automóveis, por exemplo, com a administradora. A administradora cobra pela prestação de serviço de administrar. Agora, a relação, no meu modo de entender, mais específica e mais importante é a de cada consorciado para cada consorciado. Eu firmo um pacto com os outros 49 que eu vou adimplir com a minha contraprestação, porque, senão, vai faltar uns 50 avos para comprar o bem a cada fim de mês. Então, se eu desisto, Tereza, até que a administradora consiga alguém para o meu lugar, vai faltar um tantinho para comprar o bem e cada um vai ter que pagar um percentual a mais, porque, senão, não compram o bem. E o desistente está causando prejuízo ao grupo. Aí o Código coloca assim, no parágrafo 2º do artigo 53, Tereza. Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas pagas na forma deste artigo terá descontada, além da vantagem econômica oferida, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. A administradora não perde nada se alguém deixar de pagar. Ela vai perder lá uma ínfima importância da prestação de serviço. Quem perde são os componentes do grupo. Vai faltar dinheiro para comprar o bem. Então, tem que ter muito cuidado. O ministro Rui Rosário de Aguiar Júnior escreveu um artigo na revista Direito do Consumidor extraordinário dizendo aos juízes, aos promotores, tenham cuidado com o sistema de consórcios, porque ele beneficia, é aquele que não tem condições. Porque quem tem dinheiro não precisa de consórcio, João. Tem crédito, às vezes. Tem crédito. Ou compra à vista. Quem precisa de consórcio é o assalariado. Então, nós não podemos acabar com esse tipo de contrato. Nós temos que ter um zelo especial. Olha, Tereza, você tem direito a receber de volta, mas você vai pagar os prejuízos que causou ao grupo. Muito bem. Temos aqui a pergunta anônimo. Houve uns saques na minha conta corrente que não foram efetuados por mim. Fui até o banco e o pessoal não sabe o que houve. O banco terá que ressarcir esses valores? Somente eu tenho acesso à minha conta, doutor Bonatas. Mas como é que o pessoal não sabe o que houve? O banco não sabe o que houve? Mas isso é um horror. Aí mexe na minha conta, vou lá, mexer na minha conta. Nós não sabemos quem foi. Mas quem é que vai saber? Deus nosso Senhor, com todo o respeito. Traca de banco. Mas o que é isso? É óbvio que eles vão ter que lhe reembolsar tudo o que foi retirado da sua conta por um passem de mágica. Não, olha, tem coisa, jogo histórico, não dá para entender. O pessoal não sabe o que houve. Uma vez aconteceu comigo isso. Uma sexta-feira, eu fui tirar o extrato e o dinheiro tinha desaparecido. Fiquei lá na angústia até segunda-feira para chegar no banco. Umas imensas artesias. Só tive que preencher um formulário lá e tal. Que tinha o extrato e que não ia reclamar por danos morais de passar o fim de semana estragado. Daí não devolveram o dinheiro. Bom, temos aqui a pergunta do Robson. Fiz uma reserva em um hotel e paguei adiantado 40% do valor da hospedagem por 20 dias. Acontece que não teria condições de fazer a viagem que pretendia e solicitei com bastante antecedência a devolução dos 40% pagos. Fui informado que haveria devolução, mas até agora não aconteceu. Já faz mais de um mês. Ficam só me enrolando. O que eu posso fazer, doutor Bonato? Então, há justiça contra eles. Assim que a gente age. Não estão lhe devolvendo o máximo que eles poderiam e aí vai depender da proposta que você fez de pagar adiantado Henrique. Se tem uma cláusula penal, aí eles podem descontar lá 10% da reserva que você fez. Mas é o máximo que pode, segundo a lei. Eles têm que lhe devolver, sim. Entra no Estado Especial Civil aí contra eles. Não precisa ser lá onde é o hotel. Entra no seu domicílio, se for aqui em Porto Alegre, que você não diz, e eles vão ter que vir se defender aqui. É assim que a gente age. Buscar justiça. Vamos fazer justiça pelas próprias mãos. O direito está todo do seu lado, meu amigo. Não dá para ficar, também aceitar e tem que exigir. Mas é óbvio. Fico enrolando. Isso aqui é a pergunta do Augusto. Programei uma viagem dos meus sonhos até a Europa. Economizei durante muito tempo para isso. No dia do embarque, a empresa aérea teve problemas com a tripulação e não pude embarcar. Acabei perdendo um dia da minha viagem. Posso pedir algum tipo de ressarcimento, doutor Bonato? Mas é óbvio. Olha, o voo não vai sair. Por quê? Ah, porque a tripulação não veio. Sim, e eu? Mas o que é isso? Mas isso não pode acontecer. Tem que ter tripulação reserva. Senão daqui a pouco a gente chega no aeroporto. Será que vai sair o meu voo? Não, tem que sair. Todos têm compromisso. Faltou piloto. Faltou piloto. O piloto pegou no sono. Não chegou ainda. Mas o que é isso? Mas isso aqui é traje cômico. Mas é óbvio. Você perdeu um dia de férias e isso é indenizável, sim. Entre na justiça contra eles. E reclame na ANAC ainda, a Agência Nacional de Aviação Civil, para que dê uma multa nessa companhia. E ganha dentro dos morais também, nesse caso? Mas é óbvio. Mas é óbvio. Fora um dia de viagem na Europa. Bom, temos aqui a pergunta do Humberto. Atrasei três prestações de uma conta que fiz numa loja. Ela passou o meu caso para uma empresa de cobrança, que não para de me ligar. Estou conversando com a loja para resolver o problema. Mas dizem que agora é tudo com a tal de empresa. Está certo isso? O que eu devo fazer, doutor Bonato? Errado não está, né, Humberto? Eu também não gosto. Por acaso, eu faço contrato com alguém, daqui a pouco aparece um terceiro. Ele subroga o seu contrato para outras pessoas. Só que você nunca conversou com esse pessoal, o pessoal não lhe conhece. Aí fico ligando. Essas ligações aqui, se fosse você, eu faria um print, porque não pode ficar ligando. Isso é crime lá do Código de Defesa do Consumidor, combinando o artigo 42 com o 71. Crime contra as Relações de Consumo, ficar importunando, ligando para a casa do consumidor. Vai lá na loja, conversa com os gerentes, vem cá, tire dessa empresa aí, eu sou cliente de vocês. Não tem nada a ver com esses caras. É um bom papo, resolve as coisas. Mas realmente não tem nada que proíba que eles passem a cobrança, porque eles não são expert em cobrança. Então eles procuram empresas que são expert em cobrança. O métier deles é fazer cobrança. Agora um comerciante que vende produtos, ele não tem essa expertise. Então eles contratam, mas realmente não pode abusar, porque o que eles contrataram é o que o jurista chama de longa-manos deles. Tudo que essa empresa de cobrança fizer de errado, no que tange a responsabilidade civil, é também da loja. Então você vai lá, fala com o gerente, olha, eu vou entrar com uma ação contra eles e contra vocês, porque eles estão abusando do direito. Bom, então aqui é a pergunta do Edmilson. Tem uma causa na justiça contra uma financeira. A empresa está cobrando juros pela dívida durante o processo. Isso está correto? Está totalmente errado, João. É muito importante, eu tele-espectador, preste atenção. Quando alguém entra na justiça para questionar uma dívida, esta dívida, que só pode ser cobrada quando líquida e certa, ao entrar na justiça, alguém questionando, ela se torna ilíquida e incerta. E não pode cobrar nem o principal. Agora está cobrando juros. Tipo, tem lá, vamos supor, entrou na justiça para negociar o juros de cheque especial, 10% ao mês. Ele está na justiça. E aí, põe que continua cobrando 10% ao mês. Tem que pedir para o juiz para cessar imediatamente isso. O processo está subjúdice. Está sendo discutido. Eu, quando entro na justiça, eu vou lá e deposito aquilo que eu estou questionando. Porque aí, se eu ganhar a ação, vai ser me devolvido. Deposito em juízo, não para a empresa. Deposito em juízo. É uma garantia, uma poupança para não ser pego de surpresa. Deposito, pede para o juiz para depositar em juízo. Está totalmente equivocado isso aí, Edmilson. Bom, a número 9 não vai responder. Não vai dar tempo hoje. A gente vai ter que ficar para o próximo programa. Então, queria agradecer pelos seus excelentes esclarecimentos, como sempre. E agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Uma ótima semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.